Vamos lá, pra gente trazer mais do Cruzeiro. E aí, o Bruno Pacheco foi um jogador sondado pelo Cruzeiro, monitorado, fez a opção por jogar no Fortaleza. Fortaleza pagando também uma grana, né, pro Ceará, dois milhões de reais pra contar com esse atleta. E outro jogador que tinha uma possibilidade de ser monitorado, o Cruzeiro chegou a buscar detalhes, não avançou muito, esse detalhe é importante, não avançou muito porque tava vendo que era algo, era uma operação que poderia sair bem pra cima, assim, do que o Cruzeiro tem aí como sarrafo de negociação do Jorge, né? E o Jorge, pelo jeito, tá acertando com o Fluminense. A informação do jornalista Vene Casagrande que o Fluminense acertou a contratação do lateral Jorge do Palmeiras, o jogador tá no Rio de Janeiro e vai fechar toda a burocracia de documentação, exames, tudo vai ser resolvido nesta quarta-feira, o jogador tá indo por empréstimo. Então, ó, já dá pra arriscar. Bruno Pacheco e Jorge, que estavam aí sendo monitorados, já estão buscando outros clubes. Pra lateral esquerda a gente já explicou que o Cruzeiro deposita muita confiança no Kaique e tem aí o Marquinho Cipriano com o contrato até o meio do ano. Lembrando que o Cipriano, em março, pode assinar um pré-contrato com outro clube. Será que vai ser o Cruzeiro pra ter essa permanência? Vamos esperar. E aí, Romano, levantando outras questões também em relação ao meio campo, que foi o primeiro tema do nosso debate aqui do Rádio Esportes, de toda a participação da Nath, do Simões e você ouvinte que nos acompanha, quem poderia ser esse jogador de meio campo pro Cruzeiro? Cristian, eu falei, situação tá estagnada. Pelo jeito, o Fluminense também. O Fluminense tá ganhando todo mundo, né? Eu tenho um amigo que fica só rindo. Ó, o Fluminense tá contratando, o Fluminense tá ficando forte. Aí, o outro jogador, o Júnior Urso, que o Vasco, na hora H ali de fechar o contrato, não gostou do que poderia ser acertado com o jogador e o Cruzeiro sondou o atleta. Não mais que isso. Um outro nome que chegou a ser oferecido, e a informação que a gente tem é que chegou a ser aprovado pelo Departamento de Desempenho do Cruzeiro, mas travou no Paulo Pessolano, porque o Cruzeiro tinha outras situações engatilhadas. Foi do Marcão Silva, jogador do Cuiabá, volante muito tempo de esporte. É um marcador, né, Romano? Deixou o Cuiabá recentemente. Deixou o Cuiabá recentemente. Sei que tem outros clubes querendo também, buscando informações desse atleta, mas é volante marcador. É primeiro volante, tem 30 anos o Marcão. Então, são nomes que o Cruzeiro vai avaliar no mercado, outros nomes também. Aí, todo mundo pergunta assim, mas e o Almendra? E o Almendra, Panceiro? E, gente, o Almendra é segundo volante. Joga com cabeça levantada, dá aqueles passos bonitos de lado de campo. É um segundo volante. Não vejo o Almendra como aquele jogador de marcação. Mas tem muita qualidade e o Cruzeiro está bem adiantado para assinar um pré-contrato com esse argentino, que tem litígio com o Boca, até treinando, mas treinando de forma separada na Argentina. Mas esse nome, sim, agrada e pode chegar no decorrer, viu, gente? No decorrer do ano de 2023, Chará. É, e, olha, sinceramente, eu não gosto de fazer isso não, dar um pitaco falando as coisas nisso não, mas entre Marcão e um outro jogador que acabou deixando o Cuiabá, que inclusive pertence a um clube da França, que se chama Camilo, Camilo é mais volante do que o Marcão. O Camilo é mais volante do que o Marcão, tá? Mas veja bem, Cruzeiro não está contratando... Sim, você citou o nome e tal. É, exato. Eu que estou citando outro nome... Que também estava lá. Que também estava lá e não vai ficar lá. É uma situação. E é um bom jogador esse Camilo. Não tem nada a ver com aquele Camilo que passou no América, passou no Cruzeiro, jogou no Botafogo, hoje está no Mirassol. Não é ele, não. Esse é um novo volante, bom de bola, que inclusive chegou muito tempo para colocar o PP, que o Grêmio contratou no banco. E o Cruzeiro, Chará, está recebendo também bastante sondagem, em relação aos atletas do Sub-20. E um nome que pode deixar o Cruzeiro é o do Breno Teixeira. Breno Teixeira, que começou como volante, é meia, atacante, já jogou de todas as posições no Cruzeiro. Chegou também a ser utilizado pelo técnico Paulo Pessolano. E aí o Vaiadoli poderia entrar na história para buscar esse empréstimo do atleta. O Vaiadoli que pertence à hold do Ronaldo Fenômeno. Então pode ser, inclusive, uma informação que foi falada pelo jornalista Samuel Venâncio. a gente também pôde apurar esse jogador. E duas outras, ou dois outros nomes, o Chará, que não tem aí uma presença segurada no elenco de 2023. O garoto Ageu, jovem Ageu, que inclusive estava na lista daqueles que começaram a pré-temporada na Toca da Raposa. É uma interrogação. e mais uma interrogação. E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma